Eu sei que você aí, você deve estar sedento por informação, você deve estar sedento pela resposta que é quem vai ser o técnico do Atlético para a sequência do Centenário, já que a primeira escolha do Atlético acabou sendo uma escolha que se mostrou equivocada, eu não vou dizer que foi uma escolha que foi equivocada no início mas uma escolha que a partir do momento que iniciou os trabalhos se mostrou assim muito distante do que a gente imaginava para esse cargo tão relevante que é o cargo de treinador em um ano tão relevante que é o ano do Centenário. E a partir do momento da decisão por parte do Atlético da saída de Juan Carlos Osório se abre uma brecha, e uma brecha que eu repito, de um cargo fundamental para o funcionamento da equipe para o sucesso da equipe ao longo de todo 2024. Sem um treinador fazendo acontecer é muito improvável que o Atlético faça acontecer. É muito improvável que o Atlético tire todas as ambições que o clube tem do papel. E a gente sabe que, independente de qualquer coisa, o Atlético é um clube extremamente ambicioso. A torcida do Atlético é uma torcida extremamente exigente. Então, por exemplo, se fossem cogitar alguns nomes como, não sei, alguns nomes jovens, alguns nomes de pouca experiência eu acho que não conversa com esse nível de ambição da equipe. Eu acho que não conversa com esse nível de quero ser campeão. Eu acho que um treinador jovem não impede de você levantar a taça. Mas, a escolha de um treinador jovem talvez não dê o recado ideal para quem quer levantar a taça. Porque, por exemplo, se eu quero ser campeão, eu quero deixar muito claro que eu quero ser campeão. Passada essa introdução, vamos falar sobre os dois principais nomes, né? Que é o nome de Thiago Nunes, ex-atlético. Um treinador que foi extremamente viturioso com a camisa do Furacão. Um treinador que, podemos dizer, até que revolucionou o clube. Foi o primeiro treinador a iniciar essa trajetória vencedora que o Atlético vive desde 2018. E outro nome é um nome que a gente sabe que agrada muito a diretoria do Atlético que é o nome de Alex Stival Okuka. Treinador que foi campeão basicamente por onde passou. Campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Atlético Mineiro, o grande trabalho no São Paulo, o grande trabalho no Botafogo. Iniciou toda a trajetória do título brasileiro do Flamengo em 2009. Então, assim, levou o Santos à final da Libertadores em 2020. Então, assim, em questão de currículo, em questão de feitos, em questão de história construída no futebol brasileiro, acho que ninguém tem nenhum tipo de dúvida em relação ao potencial que o Kuka está aqui. Muita gente está esperando que eu fale do caso policial do Kuka. Mas eu vou me avister dessa discussão. Já me posicionei. A maioria aqui sabe minha posição. O grande ponto é... A gente está lidando com fatos. A gente não está lidando como, assim, se o canal estivesse trazendo a ideia do Kuka. A gente está lidando com o fato que o Atlético trabalha com a ideia do Kuka. Eu não sei se o Atlético trabalha com a ideia do Thiago Nunes. Mas eu sei que o Atlético trabalha com a ideia do Kuka. Então, é por isso que eu venho aqui falar sobre o Kuka. Tentando elucidar um debate que é... É um nome ideal para o Atlético? É um nome que a gente olha e a gente fala? É a partir do Kuka que o Atlético vai conseguir chegar àqueles títulos que ele sonha? Aquela ambição que a gente falou? O Kuka pode ser símbolo dessa ambição? Eu acho que a gente precisa pensar muito direitinho. Porque eu acho que quando alguém quer controlar uma narrativa... Quando alguém quer moldar uma narrativa... Tudo faz sentido. A galera que é anti-Kuka vai falar... Ah, mas ele só foi campeão com times muito acima da média. Não. O título dele com o Palmeiras de 2016... Era um time montado, cara... Muito especificamente para aquele campeonato, óbvio. Tinha jogadores acima da média como o Dudu. Tinha jogadores acima da média como o próprio Gabriel Jesus. Mas o Moisés vindo da Croácia. Tinha um Tietchan vindo do Aldax. Tinha, enfim... Outras peças ali... Que foram se consolidando e ganhando corpo ao longo da campanha. O Roger Guedes vindo do Criciúma. Então o Kuka também já trabalhou com elencos mais humildes. O próprio Santos no dia de 2020. Que ele chega na final da Libertadores. Eliminando o Boca. Eliminando o Grêmio. Naquele momento um Grêmio de um patamar muito acima do que é hoje. E naquele Santos tinha também jogadores assim. Que alguns a gente não quer nem atualmente no Atlético. Por exemplo, Lucas Braga. Quem é o louco que quer o Lucas Braga no Atlético? O volante Alisson. Então assim... O Kuka ele sabe trabalhar com elencos mais humildes. Podemos dizer. O Kuka sabe trabalhar com elencos que não vão te dar a garantia de ser dominante. Como por exemplo o Atlético Mineiro deu. Um time que tinha Hulk. Um time que tinha Diego Costa. Um time que tinha Nath. Um time que tinha Guilherme Arana. Um time que tinha Zaratio. Naturalmente te garante brigar por Titos. E o Kuka ele deu sequência a isso. Como também tem trabalhos fracassados. É importante a gente dizer isso. O retorno ao Palmeiras ele foi mal. O retorno ao Atlético Mineiro ele foi mal. Também tivemos outros momentos ali. Que a gente viu uma expectativa muito grande do Kuka. E o Kuka não conseguiu atender essa expectativa. O Kuka não conseguiu entregar como se imaginava. É natural. Todo treinador tem trabalho de sucesso. E todo treinador também tem trabalhos. Que a gente pode considerar trabalhos decepcionantes. O currículo é muito bom. Eu acho que é inegável. Quando a gente fala de Kuka. O currículo é vitoriosíssimo. E assim. Se você entende. Que o histórico do treinador. Que o currículo do treinador. Acaba fazendo diferença. Talvez o Kuka seja o nome ideal para o Atlético mesmo. Porque eu acho que quando você vai definir. Se um treinador é o nome ideal ou não. Eu acho que você acaba tendo ali alguns critérios. Eu acho que você acaba tendo ali. Alguns checkzinhos. Um checklist ali. Para você preencher. Em relação às características do treinador. A história desse treinador. Currículo. Ideias. Narrativa. Trabalho de vestiário. E assim. O sentimento que eu tenho. É que em relação ao currículo. O check do Kuka está garantido. Em relação. As ideias. Não dá para dizer que é um grande revolucionário. Não dá para dizer que é um grande revolucionário. Não dá para dizer que é um cara que tem ideias. Que vão mudar o mundo. Mas a gente acabou de sair do fantástico. O mundo do Osório. E a gente sabe que a última coisa que o Atlético quer. A última coisa que o Atlético precisa. É de um grande idealista. Que vai trazer milhões de ideias revolucionárias. Isso vai fazer o Atlético jogar um futebol inovador. O torcedor do Atlético. O elenco do Atlético. Todo mundo sabe que a gente precisa do simples. E não que o trabalho do Kuka seja burocrático. Não que o trabalho do Kuka seja. Assim. Tão simples. Que não tenha nenhum nível de complexidade. O trabalho do Kuka em muitos aspectos. É um trabalho complexo. É um trabalho que você vai. Entendendo que tem vários mecanismos coletivos. Difíceis de você marcar. Difíceis de você enfrentar. Isso na perspectiva do adversário. Óbvio. Mas. Se o Kuka tem um mérito. Que eu acho que é um mérito muito grande. Principalmente do último grande trabalho. Do Kuka. Que foi o trabalho. No Atlético Mineiro. Ele teve. A calma de saber. Posicionar o trabalho dele. Dentro de um cenário. Por exemplo. Ele inicia o trabalho dele. Em um jogo muito mais de transição. Ele inicia o trabalho dele. Botando o Hulk para correr. Gerando vantagem. A partir da força do Hulk. Em um jogo aí sim. Muito simples. Aí sim. Muito. Assim. Previsível. Mas ao mesmo tempo. Entendendo a característica do jogador. E sabendo que a característica do jogador. Poderia te oferecer uma vantagem. E conforme o tempo foi passando. Ele foi ocupando mais o campo de ataque. Ele foi criando mais mecanismos. Ele foi criando cenários ali. Que o Atlético Mineiro. Em algum momento. Parecia um time imbatível. Mas o início dele. Ele soube respeitar a característica dos jogadores. Ele soube respeitar o momento do trabalho. Ele soube respeitar. O diálogo com os jogadores. Porque o que o Osório fez. Foi não respeitar o diálogo com os jogadores. Você cria uma ideia. Você desenvolve uma ideia. E você posiciona essa ideia. Em uma forma que. Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é isso na real. Assim. Você não tem uma abertura para os jogadores. A partir da característica deles. Também mudar o jogo. O Kuka. Ele é um treinador adaptado. O Kuka. Ele é um treinador. Que. Se você tem um Hulk. Ele vai montar um jogo a partir do Hulk. Se você tem. Assim. Um jogador destaque. Ele vai montar o time. A partir do brilho daqueles jogadores. Como por exemplo. 2020 era a partir do Soteu do Marinho. Eu acho que isso a gente precisa reconhecer. Eu não estou aqui para demonizar o Kuka. em relação aos trabalhos dele. O que ele fez na Suíça. A justiça lidou ali da forma que convém a ela. Mas assim. É um ponto que. Eu acho que. O torcedor do Atlético. Ele precisa saber. Vai estar sempre acompanhando o trabalho do Kuka. Pela avaliação da própria torcida. Por avaliação da mídia. Por avaliação de muita gente. E assim. Eu gostaria que a galera que consome aqui o canal. Não tratasse como lacração. Tentasse entender a situação como um todo. E que repito. Vai acompanhar o Kuka. Para sempre. Então a gente já falou sobre ideias. A gente já falou sobre currículo. Agora tem questão de narrativa. E tem questão de vestiário. Em relação a narrativa. Não acho uma narrativa boa. É basicamente o Atlético oportunizando. Um personagem que está envolvido. Em um caso muito sério. De voltar. A trabalhar. E dar tempo para ele. E dar calma para ele. Eu acho que a narrativa. Que vai envolver o elenco. Eu não gosto. Eu acho que por exemplo. A narrativa do Thiago Nunes. É uma narrativa muito melhor. Do cara que não deu certo em nenhum lugar. Acabou voltando. Acabou dando certo. Acabou decolando. O Thiago. Se ele tem algo para se apegar. Para voltar ao Atlético. É a narrativa. É a história que ele tem no clube. Porque se a gente for pensar nos outros critérios. Todos péssimos. Todos assim. Para a gente nem cogitar. A possibilidade do Thiago Nunes. Voltar a treinar o Atlético. Nem cogitar a possibilidade de um técnico. Que não deu certo em tantos clubes. Voltar a treinar o Atlético. Então assim. Nessa questão da narrativa. Acho que o Kuka não dá check. Acho que a gente entende ali. Que inclusive existe uma brecha muito séria. Que é. Esse. Um cenário. Difícil de lidar. Acabar. Afetando. O centenário do clube. Acabar afetando. Tudo que cerca ali o trabalho. Do Kuka. Caso ele venha assumir. Realmente o clube. E outro ponto que tem. É o vestiário. E assim. Eu vou falar de relatos. De pessoas que eu conheço. Que já trabalharam. Primeiro. Em clubes que o Kuka trabalhou. Por exemplo. Um amigo jornalista. Que trabalhou no Flamengo. Um amigo jornalista. Que trabalhou no Santos. Amigos que trabalham no Palmeiras. Eu fui atrás. O Kuka. É amor. E ótimo. O Kuka. Pode ser um cara. Que vai. Motivar. E transformar o vestiário. Numa verdadeira fortaleza. Blindada. Onde os jogadores. Vão jogar por ele. Ou também. É um cara de muitas superstições. É um cara de muitas manias. É um cara de muito. Assim. O método dele. Ali no vestiário. A rotina dele ali no vestiário. Que em alguns clubes. Já foram problemas. Sim. Então assim. A gente acaba saindo de um Osório. Que é um profissional. Extremamente metódico. A gente sai de um Osório. Que é um profissional. Extremamente. É. Assim. Numa. Numa visão. Complicado mesmo. E a gente vai trazer outro cara. Nesse aspecto. Não sei. Seguinte. O Kuka nos dá garantia de brigar por título? Eu acredito que não. O Kuka é um treinador. Que talvez saiba o caminho. Mas nem sempre. Esse caminho foi percorrido pelo Kuka. Então assim. Eu não acho que o Atlético. Ele vai olhar para o Kuka. E vai falar. Pô. Com ele eu vou ser campeão. Como por exemplo. Seria com o Abel Ferreira. Como por exemplo. Eu acho que seria até com o próprio Tite. Eu acho que existe uma diferença ali. Acho que até o Kudê. Eu olharia com mais garantias. Eu acho que a gente em nenhum momento vai ter esse fator pessoal e criminal da vida do Kuka. Se esvairindo. O pessoal que apoia o Kuka. Tem total noção disso também. Não é nenhum mistério para o pessoal que tem o Kuka ali como o técnico favorito. E é bastante gente. Mas eu acho que pode dar certo também. Eu acho que o Kuka pode chegar. Com muita vontade de trabalhar. Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que falaram dele. E tentar fazer o Atlético virar um time quase que imbatível. Vastidores. O Kuka já teve conversas em outros momentos. Olha o trem passando. Sobre assumir o Atlético. E nessas conversas. Pediu reforços. Então é algo que pode atrapalhar a vinda do Kuka? Pode. A partir do momento que você condiciona a sua vinda. A um time que financeiramente foge. De toda a política financeira que o Atlético tem. Assim. É normal que isso afaste. Eu sei como estão acontecendo as conversas. Não sei. Mas eu sei como aconteceu. O próprio Petralha entende que isso de alguma forma. Acabou sendo algo que atrapalhou a conversa entre Atlético e Kuka. Acabou sendo um fator que diminuiu o match. E diminuiu até a própria vontade do Atlético de ter o Kuka. Pelo que eu apurei. Existem outros técnicos que são opções tão boas quanto Kuka. No futebol brasileiro é muito difícil. E aí você vai optar por um gringo novamente. O futebol argentino tem ótimos técnicos. Mas aí o Atlético precisa tomar uma decisão. Que é aquela decisão de bifurcação. A gente viu por exemplo como a comunicação do Osório foi atrapalhada internamente. Pelo fato de ser um treinador que não falava o português tão fluentemente. Então pode ser um problema. Pode ser um problema. Lembrando que o Atlético tem um grande número de jogadores sul-americanos também. O que pode facilitar. Eu até vi um comentário de alguém aqui no canal. Um inscrito aqui no canal. Se estiver vendo esse vídeo pode comentar aqui embaixo que com certeza eu vou ver. O que ele falou. Colombianos tem mais dificuldade em relação a se adaptar ao português. Pode ser que um treinador argentino, um treinador uruguaio tenha mais facilidade. Eu sei que o Atlético não tem tempo para perder. Eu sei que o Atlético ele não pode deixar o tempo passar. E se permitir entrar numa novela. Como entrou antes da chegada do Osório. Tentei responder para vocês. O Kuka é o nome ideal. Tentei apresentar pontos. Você pode sair desse vídeo acreditando que sim. O Kuka é o técnico ideal. Com currículo. Com boas ideias. Com boa capacidade de se adaptar. Ou você pode sair desse vídeo entendendo. O problema do Kuka pode ser um fator sério ao longo da temporada. É um cara que tem um vestiário um pouco tenso. É um cara que em alguns momentos falhou. É um cara que depende de grandes times para render. O meu papel aqui era apresentar pontos de debate para vocês. De questionamentos para vocês. Agora você tira a sua opinião e responde aqui. Para você. É o nome ideal? Não é o nome ideal? Eu sinceramente tenho o meu preferido. Matias Almeida. Técnico do AEK. Ex-Ídolo do River Plate. Para mim é o técnico de projeto que o Atlético tanto sonha. Eu não concentraria todas as minhas forças no Kuka. Não. Acho que o Matias Almeida é o cara que a médio e longo prazo pode consolidar ao Atlético. De forma a brigar por títulos. Algo muito parecido com o Abel Ferreira. Que também veio da Grécia. Se eu não me engano veio do Paulo K. Ele conseguiu fazer. Valeu pessoal? Tamo junto. É isso. É isso. É isso. Obrigado.